Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu... Satisfação família, satisfação E magou o vinho pois, o tag foi no banheiro Mas o mic na sua mão que é o número 2 Aê, vai ver no que eu não minto Mas com essa pança a turma do bairro tá pro número 5 Aê, só não vai entender, tiozão Cê tenta fazer um bagulho, não tem improvisação Aê, eu causo um homicídio E aquela discute por que não diga Que o cara nem postou o vídeo Seja porque ele foi aterrorizado Chegou o banco, bosta não, fui ridicularizado Aê, pensa que eu faço assim Cê vai perder, não vai ganhar Porque tá super saiyajin E mano, aqui eu sou gênio É melhor cê treinar na sala do tempo por um milênio Aê, só que cê entende eu tô com a pegada Cê tenta fazer um bagulho e aí Maduguinho vai me pregar Aê, mata ele, mata ele 3, 3, 3 Isso não é freestyle, irmão, certo? É desse jeito assim, ó Ó, 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 ó Aê, aê Cê fala de milênio, cê não chega pra rimar Gramaster Flash, eu sou um rap Uma cultura milenar, seu trouxa É desse jeito, parça, mano Que agora eu vou fazendo com esse conceito Cê faz freestyle, cê não é a foda Eu sou a turma do bairro Fazendo freestyle nas rodas De casa em casa, defusão Botes em cada casa, em cada na casa Deixa eu fazer na improvisação Nesse caminho O verso que é da hora pra matar o guinho E pode crer que agora eu rimo no beat Tipo o V26, cê pega o Tio E eu te quebro o beat, dá de um nitide E é desse jeito no proceder Que eu pego o microfone com uma missão Uma verdade é matar você Aê, família, vamos com a montação Barulho pra quem gostou, né, cima do guinho Barulho pra cima do L.C. 3, 2, 1 L.C. é o A0, L.C. Começa, eu quero ver, quero ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo É cultura milenar A rima é verdadeira Cê vai ver o hip-hop ainda E várias bandeiras Porque você que vê não brisa Não é questão de bandeira Pegar o hip-hop e pegar a camisa Cê tá ligado Nesse hilário Cê fala de banheiro Sua boca parece um sanitário Só sai porra Vem, filário Cê vê que cê tenta mais fazer o bagulho Eu sei que é precário Fala de Dragon Ball Cê é loco Nunca escuta os Joyce Sai de um cara Sou super hip-hop Cê não pegou é desse jeito Meu mano É tendo esse conceito Não é sete esferas Nesse momento Não é sete esferas, galera É os quatro elementos Não é fera Por isso que cê não tem talento Vai morrer 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 z E o pertinho Pai morrer 나 Manda pro canto, só pra você entender Toca a pegada mano, vejo aqui Nessa pegada eu vou desmembrando Aê, contra mim vem se amarele, fala de roda Eu vou te atropelar e hoje eu nem tô te pirando Terceiro! 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 Jura dos três, dois, um Terceiro, Ráudio Eu quero ver, quero ver Sank! LZ começa, família Ei, 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 ei Vô, 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 vô Aê, aê, vai Sgranm, vai, ó, ó Ó, 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 aí, aí Eu não comprei o dragão, nessa eu sei Com o pouquinho forte, mas de bom Pitch no carro, LJ, são trouxa Essa levada, salto em três sentidos Então a rima é minha senha Vai tomar no seu cu não proceder, é trago o balão do seu curirim, é que cê manda a mão do cara que é de saber Só pra você entender, cê não vai surpreender, é verso bom que eu vou mandar e fazer-se apreender Ah, não tem conteúdo, só que esse cara mesmo que tá calvo e tá mudo, pode crer, assim sai Cê tá calvo, mas não pode ir, só se for calvo e clare É por isso que eu vou rapelar, mas de rima você que precisa de um exame capilar Só pra você entender, cê não vai surpreender, é só pegar na truta, os versos vão explorar É tipo sandrão na pessoa, é fio de cabelo, e quem é memo a cabela não doa, seus truco, é o só É tipo trem, eu mando bem, bagulho eu venho bem, vem aí, Zé, ó Na moral, engatila o bang, é tipo trem, só que cê nunca representou o huteng Porque aqui eu sou eficaz, o tem que cê conhece, é o preparou, bebê o faz É que eu mando bem, eu sou metódico, e hoje eu aqui mato esse mei Só que eu mando no ProCB, você é um dente bastard, zoado igual o ADP, amor Não, ninguém entendeu o que você falou, cê tentou fazer um verso e revelou Ah, é por isso que você tá de bomba, de lombra, até este engraçado só vai ver você batalhar Eu pensei que isso era cotidiano de homem bomba Pesadíssimo, vamos para a votação Barulho para as rimas do LC Barulho para as rimas do Guio LC Guio Bolha Jurados, 3, 2, 1 Bonus Que o MC é família! Próxima fase!